Quimbar-nos, todo o apolo que há passado, De maraz, Da canro, indo no rito diferente, De maraz, Trouxe a festa da Ostino, amiga dente, Em seu palco te aia saludado, De maraz, Oh, e de novo a ti esotorrado, Ca em palco mi ha scherfido presente, De maraz, De tanto honore que mi daste honoro, Rinnovente un abbraccio da su coro. Quei salgada non existían, Existevano, si, Quei la poetica, Però a domicilio, Domo superiori sempre. Gusto spoeta, Quei arriva andando dal circondario, Insomma, non è che venissero da tutta la sardegna, Ma da chi è anche privata a festa, Su luogo d'oro, Andai all'addomo del superiore, Del presidente della festa, La cerimonia si svolgeva in casa del presidente, E compenso, Nobindagliata, Viviti su premio, Namoso per il primo classificato, Anziché la scoppa di tutto, Vivi su panno che narraiana. Noi su mille il viso, E' l'icona, E' il mara, Sono radio chiamus, E' notorio, E' il mara, Posso cantare nostro provvisorio, Già dischi in chisa pagano e' il bona, E' il mara, Invece è roschiana in sa poltrona, Bene assertata in Montecitorio, E' il mara, Invece è giocano una terra canta, E' la cifra che tenere è più alta. Ciocco Beggio è quello che ha deciso Che la gara si facesse in piazza, Al pubblico, E che si desse ad ogni, E che i poeti venissero Personalmente invitati, Chi amati a cantare, Non a cudire, Certo dal comitato, Accettavano quelli che arrivavano, Non li narraiano a tue bai tighe, Quindi erano in tanti. E finna ha scritto con un proverbio, Cantatore e Petitode, Perché non ricevevano nessun compenso, Questi abbandonavano la famiglia, Sperando almeno di rientrare con quelli di stoffa, Con quelli di panno, E quindi se ne premiava uno solo, E allora ha stabilito il numero, Non più di tre, Qualche volta si è cantato anche in quattro e qualche volta, Ma comunque il numero preciso era tre, Due o tre, E che venisse corrisposto un toccio, Un patuito naturalmente, Prima, con i poeti. Da lì, E qui siamo nel mille... Dal 15 settembre del 1896, Ha iniziato la prima gara, A ti ha avuto ieri. Deo puro abbandonare, Passo lento, E malà, E pro non pote scorrere, Mi addoloro, E mi abbi, Prima essa scorsa, Ste mia tesoro, Prite di piti, Tando giuntamento, E malà, Ma da fa come hanno fatto un intervento, Cambiando una bambola in suo coro, E malà, E lo suonare il decudato di mora, C'è uno per l'interno e uno per l'interno. Deo manmento, Uno è in sottilerina che mi cantè, E uno è nato, E intanto non che già mi stessi minde, Già mi stessi minde, E' esatto, E' una bell'ottava per me, Una realtà, Non pensi a timire che mi vattas, Chi non ti sottimide già lo notas, Che ti ponzo su cucurro insalbottas, E ti lascio vichido uetagattas, Custo zero ti indrogo saspatattas, Che giù che si sa conca se ne cotta, Uno è salduas, O ti inderà il boco, O se non sono cucurro insalbottas. Amo scantato e su nostro dolore, E' maram, A sa gente che este in compagnia, E' maram, E non che alzo istase in angustia, Che alzo pone sa gente in buon umore, E' maram, A contenta molto ogni ascoltatore, E' cambiente tono e povesia, E' maram, E' maram di allegro questo festival, In modo che non sia funerale E da Orosei, sabe que jogava o turgalesho, o jogu, o jogai, me hão chiamado. Cioè, eu, para dizer a verdade, não tenho iniciado no 1952 cantar em palco. Eu lhe fiz na 1951 na gara, na Orosei. Mas sabe por que lhe fiz? Se eu andava, pode me ouvir essa gara. E não tem que chegar um poeta, o Simula. Os parentes de Babbo, amigas de Babbo, e depois conheciam a mim e todos. Me hão feito pegar, fazer palco a cantar com o Sr. Tereggio e com o Pazzola. E também Pazzola era o primeiro ano que cantava, no 1951. Mas eu não considerava a primeira gara oficial, porque não era chamada eu a cantar. E, em vez, Dorgali, no 1952, mandava a letra a casa, com recebida de retorno, pedindo quanto para atender o preço, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. A ti e Mario toca da saco dizer E mara! O meu chugietto já lamenta E mara! Mas provar que essa gente contenta Cantos a bala em modo e divertida E mara! A gente sabe que é uma estimenta Mas ninguém quer vestir E mara! Mas temos o demônio, o santos Nós devemos vestir todo o cão! Pensar que, quando eu me cresceria, eu tudei a dar a zita, no 1960, que eu tinha dado as demissões, Eu, então, tivemos uma linha, Então, tivemos uma linha, eu não estava mais naquela linha, Uma linha que fazíamos duas notí fora, com a Corriera, Não se entrava por duas notí a Nuoro, uma noite a Santo Lusorgio e uma noite a Ura Terzo. Nós partávamos pomeriggio a Nuoro, se arrivava da Basanta, se aspettava a coincidência com os trenos e depois partávamos a Santo Lusorgio. L'indomani mattina, antes de entrar a Nuoro, se partava da Santo Lusorgio à Basanta, se aspettava a coincidência com os trenos até às 11h, às 11h30 e depois partávamos a Tonara. Se entrava da Tonara, antes de entrar a Nuoro, se entrava à Basanta, de novo coincidência com os trenos da sera e a sera dormire a Ura Terzo. Naquela época, eu tivemos uma Ducati 98 Sport, uma moto a Santo Lusorgio e uma lambreta a Ura Terzo. Naquela noite, quando chegava a Santo Lusorgio, partava da Ducati 98 a cantar, etc. Então, quando chegamos, se entramos, se prendava 15 mila a serata. Eu, na seta, prendava 27 mila lire ao mês, partava da Santo Lusorgio e da Ura Terzo a cantar e entrava 15 mila e 15 mila, 30 mila lire ao mês. Transcrição e Legendas Pedroifs Mas não estava famosa de seu barulho Jassu, que na alta, o comitado lhe havia invitado e lhe havia especificado quant era o horário, etc. E Jassu respondeu com uma carta, porque então os comitados tinham duas cartões postais, não uma literária, escreviam uma de invito à pessoa, a outra era referida ao indivíduo do comitado, na resposta pagada, ele escreveu O indivíduo é seu preço corrente, sem redução e não pegam, todos os que vão fazer um preço diferente, amigo, não me sou um e não colegam O barulho, querido, é escadente, mas é que ele cai na terra na boteca, casa barulho, essa boteca minha, variada não é, nem instante Oh! Fim e minha nana, me lo han cantado, limparã Fim e minha nana, me interesa, limparã Em Bara Em Bara Em Bara Em Bara